Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. É por essas e outras que a minha saudade faz mudar de tudo ou três. Você foi o caso mais antigo, do amor mais amigo, do que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim. Outra vez 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 Obrigado.